No oceano existem vários tipos de peixes. Existem o peixe rosa, peixe laranja, peixe colorido, peixe palhaço, peixe avatar e... Opa, peraí, peixe avatar? Bom, esse não é bem o nome dele. Seu nome real é Lingcold, nativo da costa oeste da América do Norte, para alguns de nós, talvez desconhecido. Porém, para os pescadores da região, ele é um peixe muito popular. Mas o que realmente chama a atenção nesse ser é a sua coloração. Ele é completamente azul. Até aí, tudo bem. Porém, essa é uma condição rara que apenas alguns peixes das espécies contraem. Até mesmo a carne desse peixe fica na tonalidade azul. Mas o que causa essa variação de cor? A resposta vem de uma consequência da genética e até de pigmentos biliares. Essa espécie de peixe é muito comum na tonalidade branca, mas alguns simplesmente ficam azuis. Segundo um especialista no assunto, isso ocorre em razão de um pigmento biliar conhecido como biliverdina. Mas como que esses pigmentos chegam ao tecido? Ou qual o motivo de acontecer só com alguns peixes da espécie ainda é um mistério? A diferença no sabor dos peixes, tanto azul como brancos, são nulas, tanto no sabor como no modo de preparo. Caso alguém esteja interessado em jantar um lingue cold. Também é conhecido como bacalhau de búfalo e vem da família hexagramidae e é o único membro do gênero Ophiodon. O amadurecimento dos machos ocorre na idade de 3 a 5 anos, onde os mesmos estão com 61 a 75 centímetros em média. Até os 2 anos de idade, tanto o macho como a fêmea continuam crescendo de maneira relativa e igual até atingirem ambos 45 centímetros em média. E a partir daí, as fêmeas crescem mais rápido e o crescimento dos machos geralmente chega ao fim perto dos 8 anos de idade. E os das fêmeas continuam até os 12 ou 14 anos, chegando a uma média de 150 centímetros no final. Muitos conseguem chegar até mesmo 32 quilos e não vai pensando que pode passar a mão no peixinho Smurf. O lingue cold são peixes vorazes e comem literalmente tudo o que couber na boca. E vertebrados e muitas outras espécies de peixes acabaram dentro da boca de um lingue cold. Eles gostam de polvos menores e não se deixam levar pelo tamanho de alguns peixes, podendo até mesmo atacar peixes grandes sem problemas. O bacalhau que sobrevive aos estágios lavais tem poucos predadores e é vulnerável, principalmente a mamíferos marinhos, como leões marinhos e focas. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima!